Fala rapaziada ligada no canal, Linha Burra Ai ai ai, pisou no meu pé, perdão Mas não tem problema não Tamo tudo na paz, né Ariadna? Tamo tudíssimo na paz Acabou de ganhar um desafio Acabei de ganhar um desafio, vou ganhar outro agora Só que esse que eu vou ganhar é em dupla Não canta a vitória Tô cantando, tô jogando muito time agora Começando mais um vídeo, como vocês já devem ter percebido Vai ser dois contra dois Golzinho pequeno Três minutos de jogo, um gol É isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixa o like, se inscreve no canal E nossos Instagrams estão na tela Você pode conversar com a gente lá, tem um contato mais Comenta ai, tipos de vídeo que vocês gostariam de ver também Que a gente gostaria de saber Tipos de vídeo, de castigo, de... De qualquer coisa, irmão Vamos pro vídeo Show de bola Caraca, irmão Não sai a bola Não Tá, aparece Bate, bate Sim Que dizer, sabendo que o erro foi seu Velho, o Gambale tava atrás dos dois marcadores Aí eu tentei dar um calcanhar assim pra tirar do marcador Calcanhar não, letra Letra foi fraca, saiu pro marcador Falha, falha acontece E agora o professor pediu tempo e vai estar acontecendo outro jogo No próximo jogo eu vou engolir quem vier na minha frente Então tá bom Engoli, engoli Qual que é a tática pra esse jogo? Olha só, gente Dois, três toques na bola Ele vai ficar lá na minha frente, do lado do gol Eu vou só encostar Vou tocar pra ele qualquer coisa Não, não, não Tá bom, maravilha É a regra dos dois, três toques na bola Maravilha Tá aqui, vocês viram Eu falei, qual vai ser a tática? Guardou viu e prontamente avisou pro outro time Ou seja, vai ser anulado do jogo Tá comprado Eu não falei nada não Que que foi isso? Engrave, engrave Ele que falou que ia dar só três toques na bola Tá conduzindo Ele que falou que ia dar só três toques na bola Tá conduzindo Quem é aqui? Eu sou a chico Tem nós Tem nós Chogo meteu a mão na bola pra ir pro gol Tem nós Ou seja, não valeu o gol do Tibão Dois minutos de jogo Thiago Ladrão tentou fazer o gol com a mão Vai sozinho Que o Angelo tá fraco Vai, vai, vem Vem, vem Não, não Não, não Não, não Eles vão fazer, eles vão fazer Ah, não Vai, tinha um sol Vai, vai Quem ganhar essa vai pra final contra os sonhadores Valendo Vai, vai, vai Calma Vai, vai Vamos Parou, 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 parou Parou, parou, parou bola só a gente acabou de olhar no vídeo no bar que a gente confirma o gol nossa